Há mais de 20 anos o Instituto Espaço Silvestre atua no bem-estar dos animais e na conservação da natureza. Um dos principais projetos é a reintrodução de uma ave que já teve histórico de extinção, mas que agora está de volta ao Parque Nacional das Araucárias. Vem com a gente, ponto org está começando. Situado entre os municípios de Passos Maia e Ponte Serrada, no oeste do estado, o Parque Nacional das Araucárias é uma das últimas áreas preservadas de vegetação de floresta de Araucária. O processo de desmatamento, somado ao intenso tráfico de animais na região, levou à extinção local dos papagaios de peito roxo, em meados do século XIX. Pensando nesse problema, iniciou-se em 2010 o projeto de reintrodução do papagaio de peito roxo, reabilitando animais vindos do tráfico de animais, resgate e entrega voluntária por cidadãos comuns. Após a primeira soltura de três indivíduos em 2011, a equipe do Instituto Espaço Silvestre iniciou também no local o trabalho de monitoramento pós-soltura, através de observações diretas e rádio-telemetria. Hoje, já são 186 novas aves, inclusive com registro de filhotes. É a natureza se renovando. São aves super carismáticas mesmo, uma graça. E a gente vai entender o porquê da escolha do papagaio do peito roxo com a Lígia Jan, presidente do Instituto, que está aqui conectada com a gente. Bem-vinda, Lígia. Tudo bem? Olá! Prazer participar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Por que a escolha do papagaio do peito roxo? A nossa diretora, Vanessa, era voluntária do centro de triagens nesse período e viu que tinha uma incidência muito grande dessa espécie de papagaio em cativeiro. E é um papagaio ameaçado de extinção. E ela, pesquisando sobre a espécie, descobriu que no Parque Nacional das Araucárias no Parque Nacional das Araucárias, essa espécie já estava extinta há 25 anos. Então, ela viu que era uma forma de reintroduzir essa ave lá no parque, que é tão necessário porque ela é dispersora da semente da araucária, do pinhão. Então, pra própria manutenção da floresta, ela era necessária no local. Que bacana! Aquela história de que cada animal, de que cada ser vivo, tem o seu papel aí nessa estrutura da natureza. E aí começaram, então, a fazer essa reintrodução. Hoje, os animais já são encaminhados pra vocês? Chegam? Como é que funciona essa estrutura do instituto? Sim. Naquela época, na verdade, a gente só trabalhava com essa espécie de papagaios. E a gente ia até o centro de triagens, ver os animais que chegavam vítimas do tráfico. E aí a gente reabilitava esses papagaios, eles passam por uma série de exames médicos, médicos veterinários, e são reabilitados. Eles aprendem a voltar a ser papagaios, né? Estar preparados pra vida em natureza. Depois são soltos no Parque Nacional. E começa um período de monitoramento, né? A gente faz o acompanhamento e faz a educação ambiental com as pessoas da comunidade, faz o trabalho de geração de renda lá no local. Então, a gente cria um ambiente propício pra que eles tenham oportunidade de se manter lá. Lígia, pra esse ano, quais os principais desafios do instituto? A pandemia continua sendo um desafio, né? Mas sempre o nosso principal desafio é conseguir recursos pra manutenção das atividades ou mesmo pra expandi-las, né? Então, a gente sempre tá buscando parceiros, né? Patrocinadores ou mesmo pessoas físicas. Que isso foi uma coisa que cresceu bastante na pandemia. As pessoas perceberam muito mais a necessidade de doar, inclusive de preservar o meio ambiente, né? Pra que se evite até o que tá acontecendo hoje em dia, né? Essa pandemia. Então, a gente tem visto muito mais pessoas interessadas em participar e nos ajudar. Então, o nosso desafio agora é conseguir tocar mais essas pessoas e conseguir mais recursos. Desejo que consigam. Desejo mais sucesso aí pra vocês. E quero agradecer muito a sua participação aqui no Ponto Org. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Legal. Agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre a estruturação do Instituto, um pouquinho da história do Instituto. Quem vai contar pra gente é a Vanessa Canaan, já está aqui conectada. Ela é diretora técnica. Seja bem-vinda, Vanessa. Tudo bem? Tudo bom. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como é que foi estruturado o Instituto? Conta um pouquinho da história pra nós. A história do Instituto, na verdade, é muito interessante. O Instituto Espaço Silvestre, ele se chamava Instituto Carijós. Foi uma ONG fundada em 1999, né? Por um grupo de pessoas que tinham um sonho de criar e implementar uma unidade de conservação aqui em Florianópolis. E essa unidade de conservação foi efetivamente criada, hoje ela é manejada pelo ICMBio e se chama Estação Ecológica Carijós. Conforme essa ação foi sendo concluída, o pessoal que antes fazia parte do Instituto Carijós acabou cumprindo a sua missão. E na mesma época, nós tínhamos um projeto de reintrodução de papagaios na natureza e buscávamos uma ONG. Então, nós nos aproximamos do pessoal do Instituto Carijós e perguntamos se eles não queriam fazer uma parceria. E como eles já estavam com a missão deles um tanto concluída e nós estávamos no início da nossa, nós então fizemos uma parceria de co-gestão da ONG e depois de um ano trabalhando muito bem juntos, eles sentiram que daria para confiar, né? Em deixar a ONG conosco. Então, isso aconteceu mais ou menos em 2011, 2012 e desde então nós assumimos a gestão do que era antigamente o Instituto Carijós. O nome foi mudado oficialmente porque as pessoas ainda confundiam muito, né? As nossas atividades com as atividades que hoje são do ICMBio ali na Estação Ecológica e aí então nós viramos Instituto Espaço Silvestre. Que bacana! Então, caminharam com as suas próprias pernas, é isso? Sim! O que era para ser só um projeto de soltura acabou virando, né? Herdar uma ONG, gerir uma ONG e já começamos com essa parceria muito bacana. Aprendemos muito com o pessoal do Instituto de Drogas. Um comprometimento maior e, ao mesmo tempo, um desafio maior também. A gente sabe que não é fácil. Quais os principais desafios para vocês nesse ano de 2021? Ah, recursos. Recursos financeiros, recursos humanos. É sempre o maior limitante, né? As maiores limitações de continuação dos projetos são sempre os recursos. Porque os sonhos não faltam. Nós temos muita vontade, muitos sonhos ainda para tornar realidade, mas realmente muitas vezes faltam os recursos. De que forma as pessoas podem ajudar, podem se solidarizar aí com as causas de vocês? Existem diversas formas de participação. Uma é doando o seu tempo, né? Através do trabalho voluntário. Então, hoje, o Instituto abriga três projetos. Um projeto é o AVE de Noronha, o outro é o CETAS Santa Catarina, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que fica em Florianópolis. E o outro é o projeto de reintrodução dos papagaís de peito roxo, que a reabilitação ocorre em Florianópolis, mas a reintrodução em si acontece no oeste do estado. Então, uma boa maneira de ajudar é prestar atenção no site, nas redes sociais. Sempre que nós temos vagas, nós anunciamos essas vagas. E também existem os parceiros, os voluntários, que ajudam de outros locais do Brasil e do mundo, com ações de divulgação, com informações do site, manutenção do site. Então, doar o seu tempo é uma excelente maneira. Doar coisas, equipamentos, fazer doações em dinheiro também ajuda muito, porque aí nós conseguimos aplicar diretamente no que os animais estão precisando. Sim, é todo um ciclo de apoio mútuo, de fazer acontecer. Vocês também se preocupam muito com a questão de geração de renda nas comunidades onde vocês estão presentes. Fala um pouquinho sobre essa proposta. Exato. Nós não só trabalhamos com os animais, nós percebemos que o homem faz parte do meio ambiente e que se não houver essa sintonia entre homens e animais na natureza ou em cativeiro, realmente o trabalho não dá certo. Então, uma das ações que nós temos é o projeto de educação ambiental das comunidades onde nós trabalhamos e também o projeto de geração de trabalho e renda. Um sonho bem antigo era começar o trabalho com turismo, principalmente de observação de aves, porém, naquela época, o parque onde nós estávamos atuando ainda não estava aberto ao público, então nós iniciamos um projeto de geração de trabalho e renda para as mulheres, através da criação de peças artesanais com temas relacionados aos projetos. Então, as mulheres receberam cursos de capacitação em diversas áreas, como conservação, empreendedorismo, que nós fizemos em parceria com o SEBRAE, um curso de conservação que nós mesmos demos. Então, elas se tornaram embaixadoras dos papagaios nas comunidades e, além disso, trouxe uma renda extra para as famílias. Vanessa, essa questão de captura ilegal de animais, o próprio contrabando de animais, ainda é uma realidade? A gente tem tanta informação do que não fazer, do quanto prejudicial é, mas a gente, infelizmente, ainda se depara muito com isso. O que falta, na sua opinião, para minimizar esses problemas? Olha, sempre vão existir pessoas que vão retirar animais da natureza, mas se não houverem pessoas que comprem ou que mantenham esses animais, vai diminuir a necessidade e as oportunidades de venda desses animais. Eu acho que uma das dificuldades muito grandes que nós temos é que as pessoas que mantêm animais ilegais, elas não se percebem como parte do sistema do tráfico. Então, é muito comum nós ouvirmos assim, ah, mas a senhorinha tem um papagaio há 30 anos, ah, mas o papaco está com a família há 10 anos, mas é um animal silvestre ilegal, e o vizinho vê, e o coleguinha vê, e todo mundo, no final, quer ter um. E aí as pessoas ficam com dó do animal ser retirado dessas famílias, mas se esquecem que, na verdade, o animal foi retirado da sua primeira família, que era a família de papagaios na natureza, que era a família de macacos na natureza. Então, fazendo a entrega voluntária, ou quando os animais são apreendidos, eles têm uma segunda chance, não só de estar com outros da sua espécie, mas de cumprir seus papéis ecológicos. O papagaio não é só um papagaio num bando de papagaios, ele dispersa sementes, eventualmente ele vai morrer e vai servir de alimento para um outro animal. Então, quando as pessoas mantêm um papagaio há tantos anos e ficam com dó, elas estão deixando muitos serviços ecológicos, muitos animais, o bem-estar dos animais comprometido. E eu percebo que, muitas vezes, as pessoas que mantêm esses animais não entendem ou não se percebem como parte do problema. Elas entendem que são problemas, mas desde que o outro esteja fazendo. Ela acha que ela está salvando um animal. E isso é verdade. Está na hora de ter essa percepção que estão interferindo, sim, num ciclo natural das coisas, né? Exatamente. E elas ainda servem de mau exemplo, né? Porque uma pergunta que eu sempre faço nas minhas palestras é quantas pessoas conhecem ou já tiveram um papagaio ilegal? E eu estou focando numa espécie só, né? Todas as palestras, todas as pessoas levantam a mão, todo mundo conhece ou já ouviu falar de alguém que tinha um papagaio ilegal. Então, imagina quantas outras pessoas não são inspiradas a terem um papagaio porque viram esse exemplo, né? Então, se nós formos contar que cada um desses papagaios somados são milhares que são retirados da natureza, olha o impacto que isso causa. Antes de encerrar, Vanessa, uma orientação sua. O que fazer em caso, quando a gente encontra um animal silvestre? Olha, no nosso website tem todas as informações do que fazer se encontrar um animal silvestre ferido ou órfão, né? O primeiro passo é analisar se o animal realmente precisa de ajuda. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, encontram filhotes que estão aprendendo a voar, né? E eles só precisam ficar na deles, né? Sem animais, sem pessoas interferindo e as pessoas, na ânsia de ajudar, raptam esses animais. Então, o primeiro passo é dar um passo para trás e falar, ó, esse animal realmente precisa de ajuda? Se o animal estiver ferido, aí sim, o ideal seria entrar em contato com o órgão ambiental da cidade, onde a pessoa se encontra. Nós, no nosso site, temos o contato dos órgãos ambientais de todos os estados do Brasil. E aí, a partir disso, pedir para o órgão ambiental ou fazer o resgate, ou se a pessoa estiver próximo da região de Florianópolis e quiser trazer até o CETAS, que é o Centro de Viagem de Animais Silvestres, que fica no Parque Estadual do Rio Vermelho, ela pode trazer. O CETAS está aberto todos os dias, de domingo a domingo, e tem plantão veterinário 24 horas. Então, hoje, um animal silvestre que precisa de ajuda na região de Florianópolis, né? Ele vai ser atendido a qualquer hora do dia ou da noite. Muito obrigada, Vanessa, diretora técnica do Instituto Espaço Silvestre. Adorei a nossa conversa, cheia de informação boa. Obrigada mesmo e sucesso. Bom trabalho para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Obrigada a você. Pela audiência, o ponto org vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho